E aí, boa tarde, bom dia, boa noite, ou boa noite, bom dia, boa tarde, e assim vamos ver como é que vocês estão nesse dia maravilhoso que está, para nós está sepondo essas horas, mas é uma coisa muito gratificante que a gente tem para agradecer mais um dia, e por as belezas que nos surpreendem a cada dia, e nos promovem. Estou aqui fazendo a colheita da semana, colheita feliz, pegando umas vegamotas, umas laranjas, muito obrigado, estamos aí mais um dia, daquele jeito, caminhão velho passando, é, o bagulho é estrado, vou sair atrás, mas também os caras estão transportando aí a semente, estamos aqui do lado da polícia rodoviária federal, E aí, passou mais um, vou dizer para vocês, se vocês quiserem perguntar alguma coisa, alguma sugestão de vídeos, podem me mandar para o canal aí, estamos abertos com a voz aí atrás, e pode vir sugestão pessoal, te dar aí com alguma dica, alguma coisinha, qualquer coisa que quiser falar para nós, pode vir no Instagram também, tá? Espero que vocês estejam bem, valeu por assistir, então tamo aí, vamos interagir gente, compartilhando informações, valeu, ameu pelo Brasil!